E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu amigo Banda aí O meu amigo Bilal aí ó Valeu valeu obrigado É arrombado contra arrombado é Bilal É macho Arrombado contra arrombado acredita mano Olha o nome Os arrombados Dica aí mano Dica aí mano Os arrombados aí ó Equipe dos arrombados É arrombado contra arrombado ali ó Os outros dois ali ó Pena aí John vai Olha o gordinho boludo Ei Prato Ei Prato Vai o próximo Não é não mano Como é que cabe mano Ei se eu sair não desconta aí viu Dois arrombados Dois arrombados desse aqui meu amigo Esse bicho é arrombado mesmo Eu achei que eu vou ficar atrás Aí então arromba Macho Macho o raio pra lá pelo amor de Deus Abre o peixe Vai o peixe Porque a peixe no peixe Vai que eu pegue na lata É que eu pegue na lata O que é que a buzinha Não pode pegar na lata É porque meu amigo É só essa.. A parou uma mano Vê que o troço tá ali, tá bem rasinho. Ei, transão! É o transão, beleza? Ei, Ticlé. Ei, Ticlé. E como é o negócio aí, os arrombados? É arrombado, todo arrombado. É o arrombado chefe, é o arrombado gênero. Então é o igual. É o arrombado pipeiro, aí fraquinho, aí. Pra que é um que vinha, a gente arromba mesmo. Não gosto de gás, não é não, Bilal? Bota é quente. Não sei como é que essas barrigas tão cabendo nesse quadrado. É o metido. Viva aí, Paulo, não confia. Tem um mapa no sol, no sol, no sol, aí. Esse é o grafismo. É o arada pipa. É muito barrado no quadrado só. Tá aqui o Flávio, ele tá filmando. Tá filmando, tá filmando. A raiva tá caindo, fila, a pertenção. Era um cú de um gordo. É o que lá de mim. Vamos botar ele, me vão abrir pra casa. Vai ficar com fome todo doido. Tem quase pipa lá em cima ainda. Só espera no truandês botar. Vocês dois estão prontos aí, já? Já? Já. Tá, tá ok. Tá valendo, viu? Tá valendo. Tá valendo. Os arrombados estão se arrombando tudinho, mano. Ele botou a torcida pra... Ele botou a torcida pra tirar a concentração dos caras, meu irmão. É os arrombados, se arrombando, é ele mesmo. Tem um tempo aí, não é, não é, não é? Tem, tem um tempo. Tem que acabar o tempo, vai pro X. Vai tocar com ele, tá sozinho. Ele se fudeu agora. Aí, agora, agora. Não é. Larga, larga, larga. Deixa ele sair dali, não. Deixa ele sair dali, não. Deixa ele sair dali, não. Deixa ele sair dali, não é, não é? Deixa ele sair.